Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Cara, Dudu não deve ficar no Palmeiras. Está havendo um entrave entre tempo de contrato e quanto ele ganha. E o Palmeiras não se acertou e a negociação está parada. Diego, por que você está colocando ele no Fluminense? Cara, o Dudu é um jogador nível futebol europeu. Então, se você tem pretensões de chegar firme, conquistar algo ano que vem, você tem que pensar em jogadores pesados. Ah, o Fluminense fez uma grande campanha, não tem como a gente não dizer isso aqui, mas precisa melhorar. Precisa se reforçar, né? Porque os outros times vão se reforçar. Então, quanto mais reforços pesados de peso você trazer, mais você tem possibilidade de ganhar títulos. Então, é um nome forte, é um nome que vai mobilizar o futebol brasileiro e quem mostrar mais força vai conseguir trazer o Dudu. Quero saber de vocês, torcedor do Fluminense, se tem essa vontade desse jogador vir jogar aqui nas Laranjeiras. Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo o que acontece no mercado da bola do futebol brasileiro. Valeu! Beijo grande no coração. Se tiver outras novidades, a gente vem, corre e informa para vocês. Abraço, galera. Se inscreva aí no canal que ajuda demais a gente trazer mais vídeos e mais conteúdo. Fui! Se inscreva no canal.